Olá pessoal, eu sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Alada e hoje eu estou de volta para fazer um book haul barra unboxing, tem alguns livrinhos que chegaram por aqui vou compartilhar com vocês coisas muito legais esse vídeo vai ser mais rápido porque na verdade eu sei pouco sobre os livros que chegaram mas enfim, vou compartilhar com vocês, mas antes de começar vou pedir para você dar o seu joinha e se inscrever nesse canal caso ainda não seja inscrito ativar as notificações, o sininho está aqui embaixo, compartilhar esse vídeo se você gostar isso ajuda muito na divulgação do canal e lembrando também que o link da Amazon vai estar aqui embaixo caso você queira adquirir qualquer um desses livros ou qualquer outro produto vendido por lá sem nenhum outro custo adicional, beleza? Ah, também quero dizer que o meu Instagram está bloqueado, já tem 15 dias mais ou menos eu estava respondendo alguns directs lá e de repente me pediu a data de nascimento eu digitei uma data qualquer e o Instagram me bloqueou já pedi o recurso, toda vez que eu entro lá, tento entrar, eles pedem recurso já entrei umas três vezes então assim, não sei se o meu recurso foi, o que aconteceu, se eu vou receber de novo eu peço para você me seguir, né? está aqui o Instagram, porque quando voltar se voltar, né? Eu estarei lá de novo para fazer minhas postagens, estou sendo muito prejudicada porque é lá o meu canal de divulgação aqui dos vídeos do canal, é onde eu converso mais diretamente com vocês enfim, né? Se não, se o meu Instagram não voltar, vou ter que fazer outro, mas eu tenho o Instagram desde 2015, né? então assim, para... eu estou sendo prejudicada, né? não quero nem mais falar isso que me dá muita raiva mas enfim, vou começar com o que interessa aqui, que são os livros ah, eu recebi um livro, na verdade eu recebi dois livros de uma escrita maravilhosa, a Vi Penedo eu fiz o Unbox lá no Instagram, né? mas quem me segue lá viu mas eu estou mostrando aqui, que é o Annie de Green Gables na versão Penguin americana gente, olha que coisa mais linda eu estou apaixonada com essa edição é muito fofa ela me mandou também post-its de gatinha, coisa mais linda me mandou também uma cartinha aqui maravilhosa que eu já li e, gente, é muito fofa essa edição deixa eu tentar mostrar para vocês direitinho olha a orelha, gente fala que isso aqui não é uma coisa fofa é muito linda, muito linda mesmo aqui estou apaixonada eu vou guardar com muito carinho porque é um livro que eu amo, né? Annie de Green Gables e, assim, é muito especial para mim e Vi, muito, muito obrigada ela mandou também o Jenny Air, da Charlotte Bronte gente, olha que capa maravilhosa é muito linda, né? olha a orelha com esse castelo aqui também é da Penguin americana e olha aqui atrás como é que é gente, é muito fofo muito fofo mesmo estou apaixonada são livros, assim, que eu vou guardar para sempre beijão para você, Vi a quem possa interessar a Folha está com uma nova coleção que é o Grandes Pintores coleção Folha Grandes Pintores e essa edição veio do Van Gogh gente, olha aqui a cor em seu auge coisa mais linda eu estou apaixonada tem as ilustrações com os quadros que ele pintou eu estou muito interessada em arte eu estou fazendo curso de pintura em tela e eu ia até mostrar para o pessoal lá no Instagram que me pediram o meu quartinho onde eu estou usando para fazer pinturas e tal mas o meu Instagram está bloqueado então, não sei, quando isso vai ser possível já está até pronto lá e eu quero conhecer mais um pouco sobre arte que eu estou aprendendo mas eu conheço muito pouco sobre arte o Van Gogh, eu já tinha lido um HQ dele comprei a biografia e eu estou muito interessada em conhecer mais essa é a primeira o primeiro fascículo vai ter do Monet vai ter da Frida Kahlo Leonardo da Vinci Renoir quem mais aqui Michelangelo Botticelli enfim, Tarsila do Amaral acho que são 30 fascículos são 30 livrinhos desse aqui vamos ver se eu consigo fazer a coleção eu sempre falo que vou fazer a coleção e dou uma furada mas eu vou tentar fazer essa coleção porque eu estou muito interessada e junto com ele veio três postres que eu vou até colocar lá no meu quartinho aqui, olha que coisa linda maravilhosa com as pinturas dele olha aqui, que coisa linda gente, estou apaixonada essa edição realmente vale muito a pena quem se interessar custa R$22,90 nas bancas bom, eu dei uma passada no Sebo e para variar eu trouxe mais um livro da coleção Vagalume o Rapto do Garoto de Ouro do Marcos Rey do Marcos Rey eu acho que eu já li dois livros um é Sozinha no Mundo e o outro não sei se é da Turma da Rua 15 um negócio assim e eu gostei e agora eu quero ler esse esse aqui eu não li nem na minha época de adolescência eu não li esse então eu quero ler eu sei que tem um garoto que ele é um é um como é que fala? um ídolo do rock sei lá, um cantor do rock e ele é raptado e os amigos vão tentar encontrá-lo é o que eu sei basicamente sobre o livro e quero muito ler e quando eu ler eu vou trazer aqui coleção Vagalume é muito nostálgico eu simplesmente amo sou muito suspeita trouxe também de lá o livro Malone Morre do Samuel Beckett esse livro está na indicação do mil e um livros para ler antes de morrer não sei nada sobre o assunto eu leio muito eu leio não eu dou uma folheada sempre assim no mil e um livros para ler antes de morrer e os nomes ficam assim meio gravados na minha memória e aí quando eu vou no Seba encontro lá eu vou e pego algum livro da indicação do mil e um livros então está aqui para ler também é um livro curtinho esse aqui tem 160 páginas eu acho que dá para ler rapidinho embora ele esteja numa condição assim meio ruim para minha renite né próximo livro agora eu vou abrir aqui esse livro eu recebi da editora Tordesilhas eles entraram em contato comigo já tem um bom tempo e eu achei até que eles tinham esquecido de mim só que parece que os Correios mandou para outro lugar um negócio assim e só chegou agora para mim eu quero agradecer a editora Tordesilhas eu quero muito fazer a leitura desse livro muito obrigada editora eu vou abrir aqui que eu já até esqueci o nome do livro é um livro curtinho também parece é... vamos ver qual que é é o livro o autor eu lembro que é o Luiz de Pirandello vamos ver eu tenho outro livro dele aqui que eu comecei a ler não terminei mas eu quero muito fazer a leitura bem balado é... o livro é assim é se lhe parece olha a capa que legal gostei muito da capa é um livro curtinho também aqui pelo que eu estou vendo 190 páginas mais ou menos é... não sei do que se trata mas eu quero fazer a leitura porque esse autor ele é muito aclamado muita gente fala bem então eu quero fazer a leitura muito obrigada editora Tordesilhas vou fazer a leitura com certeza próximo livro recebi da editora parceira aqui companhia das letras o pessoal fica com medo aí de mim com tesoura mas está tudo sob controle tá gente abri ah gente que coisa linda é do Shakespeare A Tempestade que é da coleção da Penguin deixa eu tentar abrir aqui esse aqui eu não conhecia essa peça né Shakespeare é a peça de teatro e essa peça aqui eu não conhecia eu acho que é peça né é tem uma arranhadinha aqui no livro mas está tudo certo é... eu gosto muito dessa coleção vai ser mais um para a minha coleção ali eu quero fazer a leitura deixa eu ver aqui é a peça também parece um livro curtinho né eu acho que eu vou ler rápido também quando eu ler eu vou trazer aqui para vocês a capa está bem bonita né próximo também da parceira companhia das letras vamos ver o que temos por aqui como sempre muito bem embalado difícil de abrir vocês já tem uma dificuldade de abrir essas caixas vocês não tem noção esse aqui eu já recebi já tem um tempinho só agora que eu estou aqui abrindo ai gente que lindo que lindo que lindo que lindo já gostei já abriu do Tolstói Padre Sérgio esse livro que eu não conhecia eu comecei a ler um outro que eu recebi da companhia que é o é o livro O Diabo e Outras Histórias gente eu estava gostando muito muito mesmo estava nas primeiras páginas mas eu até falei que minha casa estava em reforma tive que parar de fazer toda e qualquer leitura não é tão tempo que eu não leio nada e eu quero retomar mas eu confesso que agora eu estou tentada começar a ler esse aqui Padre Sérgio escrito em 1890 reúne as principais preocupações e motivações que marcaram o fim da vida de Tolstói olha que interessante porque eu li o livro Ressurreição foi o último livro dele li esse ano gostei demais 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 e a gente eu amo Tolstói é um livro muito curtinho muito curtinho deve ser uma novela ou será um conto não sei são 107 páginas eu vou ler esse livro aqui quero muito ler eu gosto muito do Tolstói como eu disse gosto de conhecer mais sobre a vida dele eu li a biografia dele gostei bastante tem vídeo aqui no canal para quem se interessar muito obrigada companhia eu quero muito fazer essa leitura próximo também recebi da companhia das letras já está até aberto porque não vi já está aberto Arsene Lupin 813 do Maurício Leblanc gente eu não sei mais qual que é a ordem do 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 Arsene Lupin me contem aí se você sabe eu já tenho 3 livros dele e um eu já comecei a ler eu acho que é o primeiro o primeiro que foi lançado foi o primeiro que eu comecei a ler que eu comprei e eu estava gostando demais mas eu abandonei a leitura para passar outras na frente eu vou ter que pegar ele de novo mas e depois como é que fica a ordem alguém sabe me conte aí olha que bonito gente olha como é que é por dentro bem bonito essas edições do Arsene Lupin é muito legal são muito legais são mais de 500 páginas esse aqui porque ele é massinho mas eu quero fazer essa leitura porque eu achei bem divertido primeiro embora não tenha terminado eu estava achando bem divertido e quero fazer essa leitura sim então está aí meu book haul meu unbox me contem se vocês adquiriram algum livro esse mês se vocês já leram algum desses livros se vocês querem que eu leia algum livro na frente enfim deixem aqui nos comentários eu espero vocês na próxima beijo grande tchau 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 Obrigado.